Música Fala galera, quinta-feira, bem-vindos ao Clube da Carne TV Gente, sabe aquele dia que você acorda com uma baita preguiça de fazer churrasco? Pô, sabe que vai vir família, vai vir cunhado que não entra no Rashid, que quer beber de graça Que você tem que ficar fazendo sala E cara, é esses dias que você precisa ter um amigo pra fazer um churrasco Pra você ficar bem de boa pro lado de lá do balcão E graças a Deus a gente tem amigo que sabe fazer churrasco tão bem quanto a gente, né? Ou melhor E hoje eu tenho um convidado especial Diretamente do canal Tem Cowboy na Cozinha, Gustavo Cheguei aí, Gustavão Olha a versão, beleza Hoje quero ficar pro lado de lá do balcão, cara Tudo bem? Tudo certo, graças a Deus Tudo jóia, me conta um pouquinho do teu canal aí, cara Que sucesso nesse canal seu aí Tamo aí, bicho, tamo trabalhando Aí sim Gustavo é um parceiro nosso, a gente já fez alguns eventos juntos aqui em Curitiba E ele tem um canal chamado Tem Cowboy na Cozinha Então quem quiser curtir, quem quiser entrar lá, é bem bacana Entre, curta lá, se inscreve, que tem bastante receita legal Gustavão, o que você vai inventar pra nós hoje? Hoje vamos fazer aquele corte que é o meu preferido, né? Que é o Cowboy Steak Um corte que vem da parte mais nobre do A100 E muito saboroso e suculento Muito famoso nos Estados Unidos, aqui no Brasil, acho que ainda há pouco Poucas pessoas fazem E essa parte aqui, né? Que é a parte mais... Que é a parte pura do A100 Mais marmorizada, onde tem mais sabor, mais suculência E a galera ainda encontra isso num preço bom ainda, né Gerson? E o bom é que o nome já remete o canal e já fecha o pacote Lá em casa é esse corte que a gente faz Pô, então vamos lá, vamos lá Posso limpar ele? Lógico, por favor Então gente, isso aqui, nos Estados Unidos eles chamam Essa peça inteira aqui, já mostrei no nosso canal aqui Que é o Chucky Eye Steak Que a parte dianteira nos Estados Unidos é chamada de Chucky Então Chucky Eye é o miolo do Chucky Miolo do A100 Porém, como o Gustavo explicou Essa parte nobre de cima, a parte mais marmorizada É o Cowboy Steak Então eu vou tirar aqui, ó Ele praticamente, como ele é um grupo muscular diferente, gente A gente quase não usa faca, ó Ele vai rasgando, ó Eu uso a faca só pra destacar e depois vou usar pra limpar O canal teu hoje, Gustavo, tá com... Gustavo quer um ano pro canal? Não, meu canal eu acho que tem uns... Ele é a receita, né? Uns 3, 4 meses Comecei agora em mim, pouco E... Mas procuro fazer umas receitas diferentes, assim, que nem você faz, assim, né Pro pessoal, bem simples Um jeito bem cowboy de fazer, né Aproveitando o que a gente tem em casa E... Levando essa parte do interior mesmo As receitas típicas do interior do... Principalmente do interior de São Paulo, né Você de São Paulo, né Sou, sou do interior de São Paulo Então, principalmente do interior de São Paulo Aquele estilão de fazer carne do interior Esse é a pegada do... Do tem cowboy na cozinha E como você falou, né A vantagem desse corte, ele ainda é um corte barato aqui no Brasil, né Ele ainda é muito barato Nos Estados Unidos, ele tem um valor um pouco mais agregado? Tem Ele já foi um corte descoberto Os cortes do dianteiro que estão chegando agora no Brasil Eles já... Nos Estados Unidos, eles já são mais valorizados, né O pessoal já descobriu eles um pouquinho antes da gente Até porque lá eles têm uma dificuldade maior na questão do sabor, né Por ser um gado alimentado praticamente 100% com grãos Eles têm uma dificuldade na questão do sabor e eles estão É... Procurando resolver esse problema com os cortes do dianteiro Que tem um pouquinho mais de sabor, né Um pouquinho mais de gordura, né É E eles têm uma vantagem também, né Porque lá praticamente não existe meio sangue, né Não Ou é angus ou não é angus É Eles têm... O clima lá é muito favorável pra criação, né Então tá aqui, ó Minha parte, gente A minha parte do vídeo hoje é essa Agora nós vamos ficar só pra experimentar Vou terminar de tirar essa gordurinha aqui Tá bom assim? Tá ótimo A limpeza é uma das coisas mais importantes, né Gerson Você como um profissional aí da... Aqui do Clube da Carne E as carnes são sempre de boa qualidade A limpeza é sensacional pra você ter... Pra servir os seus convidados bem, né É E tem uma grande vantagem hoje Que a qualidade de carne que a gente tem A gente não perde praticamente nada A gente gosta de dizer A gente usa o boi do focinho ao rabo Com um pouquinho da criatividade Um pouquinho de ideia na cozinha A gente não perde nada Então é Tá aqui Na chugasqueira é tua O sal aqui Você faz o que você quiser Que hoje eu quero só comer Então beleza Do boi a gente só não aproveita o berro, né O resto... Eu que sou de Guarapava Já escutei buzina com o berro do boi Então, gente Aqui o meu... Eu gosto de fazer ela selada inteira E a gente pega um fogo bem forte aqui E vamos dar uma selada nela Esse barulhinho é sensacional, né Cara, esse barulhinho já dá água na boca Ó Procurar sempre evitar De deixar a brasa pegar nela A gente quer assar e nunca queimar, né, Gerson? Então, uma dica que a gente dá aí pro pessoal é... E aí você sela e tempera depois Sela e tempera no final Gente, queria aproveitar Enquanto o Gustavo tá selando a carne ali Dia 7 de julho a gente vai estar aí no Rio de Janeiro BBQ Beer Festival Festival super bacana de churrasco Na Barra da Tijuca Lá na Cidade das Artes Vai ter bem bacana Vai ter mais de 10 estações Vai ter costal de chão Cordeiro de chão Muita música Muita cerveja E a gente vai estar fazendo duas aulas de desossa lá A gente vai estar fazendo uma desossa às 13 horas De corte de traseiro Com degustação E outra desossa às 15 horas Com cortes de dianteiro Também com degustação Então quem estiver aí pelo Rio de Janeiro Galera do Rio Tamo aí Pena que tá no meio da Copa Não vou poder ver meu Flamengo Mas vamos aí Vamos passar calor no Rio Bom galera Aqui a gente já selou dos dois lados Agora vamos tirar Pra dar uma descansada Ficou lindo hein Dá uma olhada na coisinha que ficou Ficou bonito ou não Jair? Porra Essa gordura do Angus Deixa essa caramelização sensacional né? Sensacional Ficou linda ó A gente deixa aí uns 3, 4 minutinhos Pra dar aquela equilibrada interna Pra dar equilibrada E aí Vamos cortar e terminar Agora vamos cortar a nossa pecinha Lembrar o pessoal sempre Dá uma olhada pra onde a fibra tá correndo Aqui como nesse caso ela tá correndo pra cá A gente vai cortar num ângulo de 90 graus Faz um X que a fábrica é a fibra A gente tá macio hein Jerson Cara olha que coisa linda gente Tá cru, tá cru Calma gente vai pro fogo de novo Calma E ó a gente vê a gordura entremeada aqui Sensacional Olha Olha Apesar que eu já tinha vontade de comer assim mesmo Cara Impressionante São peças lindas que a gente tira né Desse corte Que ainda não é tão valorizado aqui no Brasil Mas que não perde nada pra nenhum corte do traseiro Com certeza Ó Marmoreira essa carne hein Jerson Cara tá coisa linda hein Tá top demais Aqui no Clube da Carne você encontra Essa carne aí Encontra só pedir pro pessoal da sua que faz Com certeza E agora a brasa Vamos meter na brasa de volta Finaliza depois com sal Isso Salzinho no fim Ó Música para os ouvidos Então aqui douramos dois ladinhos dela Vou tirar pra dar uma descansada Cara ficou lindo hein Eu sou apaixonado nesse corte Sensacional Fora que o nome também é muito legal né Olha que espetáculo Isso Tem a marquinha sensual A reação do Maior né Marquinha do inox Do contato da carne com a grelha E isso não é comum mesmo né Eu não lembro de uma churrascaria em Curitiba Pelo menos vendendo cowboy Não Tá lindo Vamos deixar ele descansar aí um minutinho né Jerson Pra equilibrar de volta o suco A gente vai cortar e usar um salzinho entre fino aí pra Beleza Tá dando água na boca ó O cheiro tá bom né Qual que você vai cortar? Cosca que eu corto Não tu faz Então galera Aqui a gente Selou Cortamos ele Voltamos pra brasa Pra ele dar aquela queimadinha por fora Esperamos aqui mais um minutinho e meio Dois minutinhos E vamos ver como é que ficou o ponto dessa carne né Jerson? Cara tá linda 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 Ó E tá bem macia hein Cara ponto perfeito Ó A faca chega e escorrega hein Você vê que ela tem gordurinha Ela fica amanteigada né Fica É sensacional Esse corte é incrível A gente faz um Uma brincadeirinha aqui ó Salzinho e parrilha Olha aí a covardia Se ficar ruim Pode entrar no canal do Jerson lá e meter o pau nele lá Se ficar ruim cara Eu passo o endereço da Odeonha que vê essa carne aí que é do concorrente Se ficar boa a gente é do Clube da Carne Vamos fazer aquela parte ruim? Vamos Então vamos lá cara Viva Se eu fosse o Almiro Tá dando churrascadas Ia sair aquele bom Muito bom Sensacional bicho Show né cara Cara Esse é o corte Quem ainda não conhece Pede pro seu açougueiro Vem aqui no Clube da Carne O Jerson vai fazer um corte sensacional Com todo carinho pra vocês E aproveita Experimenta Que ainda Tá num preço legal né Ainda tá num preço bacana O pessoal ainda não descobriu Gente Esse vídeo é de quinta-feira Entra lá no Clube da Carne TV Dá o joinha Entra lá no canal do Gustavo Tem com a boy na cozinha E um grande abraço Quinta-feira que vem E estamos aqui de volta Valeu Música